Bom, então, para formalizar como que um autômato definido não determinístico computa realmente, a gente precisa de uma outra definição aqui. Então, dada aí um AFN qualquer, para qualquer dos estados desse AFN, o epsilon fechamento desse estado, que é denotado com exão desse estado, E do estado, é o conjunto de estados onde o próprio estado pertence ao epsilon fechamento dele mesmo, e se tem algum estado R que pertence ao epsilon fechamento do estado Qzinho. E existe alguma transição que sai do R com o rótulo epsilon, sendo que essa transição vai para um estado, então aqui é o estado R, uma transição epsilon que vai para um estado S, é isso que é essa anotação que significa. Então, S pertence ao conjunto de estados para onde o R vai com uma transição epsilon, então S e S também vai estar no epsilon fechamento do estado Qzinho, tá? Isso aqui é uma definição recursiva, novamente, o que a gente sabe é que o próprio Qzinho está lá e alguns outros estados que são alcançados por transições epsilon também estão lá, tá? Então, em outras palavras não tão formais, né, o que a gente tem? O epsilon fechamento do estado Q é o conjunto de estados que são alcançáveis a partir do estado Q, seguindo por zero ou mais transições que tem o rótulo epsilon. E aí, usando a nomenclatura que eu estava usando até agora, né, o epsilon fechamento de Q, em outras palavras também, é o conjunto de estados que ficam ativos no mesmo instante em que o estado Q fica ativo. Então, para dar um exemplo, para ficar mais claro, né, qual é o epsilon fechamento do estado Q1 neste autômato aqui, neste AFN? Quais são os estados que ficam ativos no mesmo instante em que o estado Q1 fica ativo? Só o próprio estado Q1, certo? Porque não tem nenhuma transição com o rótulo epsilon saindo dele. Bom, e qual é o epsilon fechamento do estado Q2, né, de novo, todos os estados que ficam ativos no momento em que o Q2 fica ativo, o que inclui ele mesmo sempre, né, então, o Q2 fica ativo no momento em que ele fica ativo, e qualquer estado que segue com transições epsilon a partir dele também. Por isso que o epsilon fechamento dele é o próprio Q2, né, e o Q3. O epsilon fechamento do Q3 e do Q4 são apenas eles mesmos, né, porque não tem mais transição epsilon saindo daqui. Agora, esse aqui é um pouco mais interessante, né, aquele outro exemplo que a gente viu. O epsilon fechamento do Q1 já é bem cheio de, né, tem cinco estados aqui, então, todos os estados que ficam ativos porque o Q1 ficou ativo, né, então, pela nossa definição recursiva. O próprio Q1 fica ativo, então, o próprio Q1 está dentro do epsilon fechamento do Q1. Se tiver alguma transição epsilon saindo de alguém que está no epsilon fechamento, o outro estado também vai estar, por isso que o Q2 está ali. O Q2 também tem epsilon, né, então, esse aqui seria o nosso R, né, existe um estado R que está dentro do epsilon fechamento daquele 1, e aí o Q4 aqui seria o estado S lá da nossa definição, o Q5 também em algum momento seria o estado S, e aí, a partir do Q5, a gente alcança o Q6, certo? O epsilon fechamento do Q2 contém o Q2, o Q4, o Q5 e o Q6. O epsilon fechamento do Q3, né, então, quando o Q3 fica ativo, o Q5 também fica e o Q6 também fica. Quando o Q4 fica ativo, apenas o Q4 fica ativo. Quando o Q5 fica ativo, ele e o Q6 ficam ativos, e quando o Q6 fica ativo, apenas o Q6 fica ativo, certo? Bom, vai ser bastante útil para a gente fazer alguns abusos de notação aqui, tá? Considera um AFN qualquer, um conjunto, um subconjunto dos estados e um símbolo do alfabeto ou epsilon, tá? A gente, bom, a nossa função de transição, né, ela sempre recebe um estado, a definição dela é essa aqui, ela recebe um estado e um, e o X aí, né, que pode ser o símbolo do alfabeto ou epsilon, tá? O que a gente está fazendo é usar a própria notação dela e ao invés de passar um único estado aqui, eu vou passar um conjunto de estados. E o que isso vai significar? Então, para quais estados a gente vai lendo X a partir dos estados que estão nesse conjunto S, tá? Então, isso aqui é a união para todos os estados que pertencem ao conjunto S. Isso aqui sim está bem definido, né? Isso aqui está dizendo para a gente, olha, todos os estados para onde a gente vai a partir do estado Qzinho lendo X, faz a união de tudo isso, né, e isso vai representar para a gente quais estados para onde a gente vai seguindo X a partir dos estados em S. E também, né, a gente definiu o que é a epsilon fechamento de um único estado Q, e aí é um conjunto de estados que ficam ativos quando o Qzinho fica ativo, e aí o nosso abuso vai ser dizer qual é o epsilon fechamento de um conjunto de estados S, certo? E isso vai ser a união, então, do epsilon fechamento de cada um dos estados que está nesse conjunto S. Isso aqui significa todos os estados que ficam ativos no momento em que todos os estados de S, do conjunto S, ficam ativos. Finalmente, a gente tem a função de transição estendida também, de forma parecida com o que a gente fez lá em AFD, né? Então, dado um AFN qualquer, a função de transição estendida dele vai ser a função delta chapéu, né? Se a função dele é delta, a função estendida vai ser delta chapéuzinho. E ao invés de a gente receber um estado e um símbolo, agora a gente vai receber um estado e uma cadeia. E também ela vai devolver para a gente um conjunto de estados, né? Assim como a função de transição normal devolve um conjunto de estados, a função de transição estendida também vai devolver um conjunto de estados. E aí a definição é, bom, dado um estado qualquer e uma cadeia, quais estados ficam ativos quando eu computo a cadeia ômega a partir do estado Qzinho? Bom, se eu não tenho nenhuma, se eu não computei nenhuma cadeia, nenhum símbolo, né? Os estados que vão ficar ativos são os mesmos estados que ficam ativos no momento em que o estado Qzinho fica ativo. E essa é a definição de Edson fechamento, certo? Agora, se a minha cadeia ômega tem algum símbolo ali, pelo menos um símbolo, né? Então, seja, ela vai ser formada por uma cadeia alfa qualquer seguida de um último símbolo X. E aí, qual é o estado, qual é o conjunto de estados que ficam ativos quando eu computo a cadeia ômega a partir do estado Qzinho? Primeiro eu tenho que descobrir qual é o conjunto de estados que ficam ativos quando eu computo a cadeia alfa, que é o começo inteiro praticamente da ômega, né? Quando eu computo ela a partir do estado Qzinho. Então, isso aqui, esse miolinho aqui, vai me dar todos os estados que ficam ativos quando eu computo alfa a partir do estado Qzinho. Esse aqui é um conjunto de estados. E então, agora, a partir desse conjunto de estados S que está ativo, o que ocorre em estados que ficam ativos quando eu sigo uma transição com o símbolo X, certo? Isso vai estar sendo dito por esse outro trecho, né? Então, agora eu quero saber quais são todos os estados que ficam ativos quando eu uso uma transição com o rótulo X a partir desse conjunto que ficou ativo depois de alfa ter sido computado. Agora, quando esses caras ficarem ativos, alguns outros podem ficar porque podem ter transições epsilon saindo deles. Por isso que a gente faz o fechamento, o epsilon fechamento desse conjunto, certo? Então, em palavras, né? Isso aqui é a definição formal. Mas em palavras, o que isso significa, né? A função de transição estendida me diz para quais estados, qual é o conjunto de estados que fica ativo no meu FN após eu computar a cadeia ômega a partir de um estado, a partir do estado Q, certo? É uma definição recursiva, né? Isso aqui é uma recorrência porque é uma função que depende dela mesmo para ser definida formalmente, certo? E ela vai ser bastante útil para a gente em alguns momentos. Então, para ficar claro aqui, vamos ver um exemplo. Dado aquele FN mais simples que a gente estava vendo antes, quais estados ficam ativos quando eu computo a cadeia vazia a partir do estado Q1, que é o estado inicial? Por definição da função de transição, né? É o fechamento do estado, é o epsilon fechamento do estado Q1. Quais estados ficam ativos quando o Q1 fica ativo? Só o Q1 nesse exemplo, certo? Agora aqui, quais estados ficam ativos quando eu computo a cadeia A, só tem um elemento, só tem um símbolo, né? A partir do estado Q1 inicial. Então, a definição diz para a gente, olha, a cadeia A, que é a nossa cadeia ômega, né? Se eu escrever ela do tipo alfa x, que é como estava na definição anterior, o alfa aqui vai ser vazio, né? Então, a definição do que é a função de transição estendida aqui é justamente esse trecho todo, né? Então, descobre para onde, quais estados ficam ativos quando você computa todo o início da sua cadeia. E a gente já sabe qual é qual é esse conjunto de estados, né? A gente acabou de computar, só tem o Q1 aqui. Então, agora descobre quais estados ficam ativos a partir do Q1 lendo o A. No caso, é o Q1 e o Q2, certo? Então, se eu estou no Q1 e leio o A, o Q1 e o Q2 podem ficar ativos. E qual é o fechamento do Q1 e o Q2? Quer dizer, quem fica ativo no mesmo momento que o Q1 e o Q2 ficam ativos. Quando o Q1 fica ativo, é o próprio Q1. E quando o Q2 fica ativo, o Q2 e o Q3 ficam ativos, certo? Então, essa é a nossa resposta final aqui. Os estados... Quais estados ficam ativos quando a gente computa A a partir do Q1, Q1, Q2 e Q3. Agora, por fim, quais estados ficam ativos quando a gente computa AB a partir do estado Q1? Então, se ômega é a nossa cadeia AB, e eu quero escrever isso aqui como sendo alfa um único símbolo, B é o nosso símbolo X e alfa é a nossa... é a cadeia que só contém o A, certo? Então, descobre aí, para saber quais estados ficam ativos quando a gente computa a cadeia AB, primeiro descobre quais estados ficam ativos quando a gente computa a cadeia A, que a gente acabou de fazer, é o Q1, Q2 e Q3, certo? Tendo o Q1, Q2 e Q3 ativos, descobre quais estados ficam ativos quando a gente segue para uma transição B a partir deles, né? Então, a partir do Q1, o próprio Q1 fica ativo seguindo a transição B. O Q2 não tem... O Q2, aliás, seguindo a transição B, faz o Q3 ficar ativo. E do Q3 não tem nenhuma transição B saindo, então, nenhum outro estado fica ativo, né? Porque não tem por onde seguir. Q1 e Q3, então, ficaram ativos quando a gente seguiu por uma transição com rótulo B a partir do Q1, Q2 e Q3. Agora, qual é o fechamento desses dois? Porque outras coisas podem ficar ativas quando esses dois ficam. E, no caso, só eles mesmos, né? que não tem transição com rótulo EPSON saindo. Por isso, quando a gente computa, então, a cadeia AB a partir do estado Q1, os estados Q1 e Q3 ficam ativos. Mais um exemplo. Quais estados ficam ativos quando a gente computa a cadeia vazia a partir do Q1? Bom, por definição, é o fechamento do Q1. E a gente já viu isso, né? Q1, Q2, Q4, Q5 e Q6. Quais estados ficam ativos a partir do Q1 lendo a cadeia 1? Então, primeiro, eu descubro quais estados ficam ativos lendo o início da cadeia, que, no caso, aqui é vazia. E a gente sabe que são todos esses estados, né? Descobre, agora, quais estados ficam ativos a partir destes cinco estados aqui lendo um símbolo 1. E aí, no caso, a gente só tem o Q3, o Q5 e o Q6. E aí, faz o fechamento dessas coisas para descobrir quais são todos os estados realmente que ficam ativos aqui. E são os próprios Q3, Q5 e Q6 que ficam ativos. Veja, o Q3, ele ativa, de fato, o próprio Q5 e o Q6. Mas a gente está falando de um conjunto aqui, né? Então, cópias não vão aparecer. Agora, sim, a gente queria descobrir, né? Como formalizar o aceite de um AFN. Então, dado um AFN qualquer e uma cadeia qualquer, ele vai aceitar essa cadeia se, olhando, então, para o conjunto de estados que ficam ativos quando eu computo essa cadeia a partir do estado inicial, algum deles é final, né? Então, existe uma interseção do conjunto de estados que fica ativos a partir da leitura dessa cadeia com o conjunto de estados finais. Essa interseção é diferente de vazio, quer dizer, existe algum estado final ativo em alguma das cópias lá no final. Se ele não aceitar, ele vai rejeitar a cadeia, né? Como antes. Bom, então, esse automata aqui, por exemplo, ele aceita a cadeia A, B, A, B, B. Certo? Por quê? Porque existe alguma forma, algum caminho que eu posso seguir por meio desse automata que faça com que no fim dessa leitura eu esteja em um estado final, tá? Podem existir caminhos que não vão levar a estados finais. Então, por exemplo, se eu ficar só no estado Q1, eu consigo computar essa cadeia inteira, né? A, B, B, A, B continua com o Q1 ativo. Então, essa cópia que sempre vai ficar com o Q1 ativo não vai levar essa cadeia. Mas se eu usar o seguinte caminho, né? Então, fica com o Q1 ativo, dali você vai para o Q2, seguindo com a... lendo o A, né? No Q2, lendo o B, eu posso ir para o Q3. Do Q3, lendo esse A aqui, eu vou para o Q4. No Q4, eu leio esses dois Bs, né? E continua com o Q4 ativo. Então, e o Q4 é final, né? Então, eu cheguei em algum lugar. E a gente também tem uma definição alternativa aqui de aceite, certo? Tá? Do AFN qualquer uma cadeia com N símbolos, certo? O símbolo W1, W2 até o WN. O meu AFN vai aceitar essa cadeia. Se eu conseguir escrever ela agora com M posições, sendo que cada uma dessas posições aí pode ser ou um símbolo da cadeia ou um Epsilon, tá? Então, por exemplo, se a minha cadeia inicial é aquela, ABABB. Ela tem cinco posições. Eu posso escrever ela como se ela tivesse uns Epsons aqui no meio. Ela vai continuar sendo a cadeia que eu queria, tá? E agora ela vai ter M posições. Se eu conseguir escrever ela de alguma forma, né? Com essas M posições, colocando uns Epsons ali. E eu tiver também M mais 1 estados, uma sequência de M mais 1 estados, onde o primeiro é o inicial. Qualquer estado na posição RI mais 1. É um estado onde a gente consegue chegar a partir do estado da posição anterior, RI, lendo o símbolo. Aqui é X, né? Lendo um símbolo. E a gente chega no estado final. Então, a ideia é a mesma de antes, tá? Eu começo o estado inicial, sigo por transições, tá? Só que algumas dessas transições vão ter rótulo Epsilon. É por isso que a gente encaixou alguns Epsons aqui no meio da nossa cadeia. Mas eu quero chegar no estado final, né? Basicamente é isso. Então, tem que existir alguma sequência de estados que me leva do estado inicial para o estado final, seguindo corretamente transições. E aí, finalmente, a linguagem de um AFN, da mesma forma que a linguagem de um AFN, que a gente definiu a linguagem de um AFD, né? A linguagem reconhecida por um AFN, ou a linguagem desse AFN, esse AFN reconhece uma linguagem que é a linguagem formada por todas as cadeias que ele aceita, tá? Todas as cadeias do alfabeto, formadas, né? Escritas por aquele alfabeto, que são aceitas por aquele autômetro. E aí, mesma anotação, se N é o nosso AFN, L de N vai ser a linguagem reconhecida por ele. Para aquele primeiro AFN que eu apresentei para vocês, eu estou dizendo aqui, então, que a linguagem dele é formada por todas as cadeias descritas no alfabeto AB, que contém AA ou ADA como subcadeia, certo? Então, essa aqui seria a linguagem reconhecida por este AFN. E aí, do mesmo jeito que eu falei lá no AFD, vocês deviam suspeitar disso, só porque eu estou falando que essa aqui vai ser a cadeia, a linguagem reconhecida por ele. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como demonstrar que essa realmente é a linguagem reconhecida por esse AFN. a linguagem reconhecida por ele. E aí, a linguagem reconhecida por ele. A linguagem reconhecida por ele.